A Europa no Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores De acordo com a Comissão, as empresas proprietárias de redes sociais devem esforçar-se mais para satisfazer as suas exigências e das autoridades de defesa do consumidor dos Estados-membros formuladas em março do ano passado, no sentido de cumprirem o direito europeu de defesa do consumidor. Apesar das alterações feitas pelo Facebook, Twitter e Google+, às condições de utilização dos seus serviços, estas só cumprem parcialmente os requisitos da legislação europeia em matéria de direitos do consumidor. Em abril, a Comissão apresentará o novo Acordo para os Consumidores, uma proposta que visa modernizar o atual direito de defesa do consumidor e assegurar a sua aplicação efetiva. Para mais informações sobre esta e outras notícias, consulte regularmente o nosso sítio web em europedirete-acores.pt e siga as nossas páginas nas redes sociais. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Fala você, sobre a Europa está abaixo Fala você, sobre o presente Obrigado.